Good morning, segundo ano! How are you? Are you fine? Yes? Ok, so today is Tuesday and let's work a little bit more. Yesterday, ontem a teacher falou com vocês sobre atividades, coisas que a gente... We should always do. Remember the word always? Always, sempre and never. You should never do. We are talking about personal hygiene, que é a higiene pessoal. Brush the teeth, wash the clothes, put the clothes in the washing machine, clean the... wash the hands, take a shower, alright? Don't use smelly clothes, alright? São tudo coisas que são de higiene pessoal. So, teacher yesterday asked you to... Teacher gave you some activities, dêem umas atividades pra vocês e pediu e eu pedi que vocês colocassem as atividades. You should always do. É uma sugestão que você deveria, não que é obrigação. And the ones you should never do, que você não deveria. De vez em quando tudo bem, mas não sempre. Ok? You should never, because you can have bad... Hygiene in your mouth, right? Ok, so today we're still keeping talking about personal hygiene. So, I want you to get your students' book, ok? And open your students' book on page 43. Page 43. On page 43 here, look. Ok? Activity number nine. Então, ó, essa atividade foi a que a teacher passou ontem, tá? Eu coloquei... eu dividi tela com vocês, coloquei umas atividades no quadro branco e aí você tinha que escrever quais que vocês always, sempre e as quais que vocês never, you should never do. Então, daquelas lá, vocês podem acrescentar outras? Podem. Mas daquelas lá, você só tinha que colocar elas, escrever elas no lugar correto. Combinado, meus amores? Então, a atividade de ontem. Ah, Tietchan, você não vai corrigir? Não, eu vou corrigir, mas eu não vou corrigir hoje. Eu vou dar um tempinho mais pra vocês fazerem. Lá pra quarta ou quinta-feira, Wednesday ou Thursday, Tietchan corrige pra vocês, tá? Com vocês. Faça um vídeo com a correção. Então, vamos lá. Activity nine, they say, write T for true and F for false. Então, tudo que vocês acham que é verdadeiro, vocês irão colocar esse Pzinho aqui, ó. Não é V, em inglês, verdadeiro é true, ok? Então, vocês vão colocar um T. E tudo que for false, que é falso, vocês vão colocar o F, tá bom? Então, a Tietchan vai explicar as frases e vocês irão decidir aí. Vocês acham que é true or false, alright? Ok, so let's get the letter A. The letter A, they say, there are good and bad bacteria in our bodies. Tá dizendo que existe bactérias boas e ruins no nosso corpo. Vocês acham que isso é true or false? Olha a carinha de umas que são bad e a carinha de umas que são good, ok? Pensem aí e vê o que vocês acham. A gente ficar com muito tempo olhando pra tela de um computador, de um celular ou de uma televisão faz a gente, ó, sleep. Is this true or false? Será que isso é verdade ou falso? Letter C, vocês coloquem aí. A gente falou sobre isso daí, tá? Letter C, we should brush our teeth once a day. Ele tá falando que a gente deveria escovar somente uma vez. Is this true or false? Check it out. Letter D, when clothes are smelling, there are bacteria on them. Quando tá fedendo a roupinha, assim, é porque tem bactéria nelas. Será que isso é true or false? Hum? Aí vocês decidem. Decidem com mamãe, papai, perguntam mamãe ou papai, tá? Que a tia já tá explicando aqui, aí vocês já vão pensando aí. Letter E, we should wash our hands before eating. Sorry, passou um carro aqui muito barulhento. We should wash, we should wash our hands before eating to stay healthy. Antes da gente comer, nós deveríamos limpar as mãos, lavar as mãos. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? Hum? Então, ó, atividade de hoje é pra vocês simplesmente colocarem T, quando vocês acham que é verdadeiro, NF, quando vocês acham que é falso. Lembrando que a tia não passou a correção da página 42, aí vocês irão fazer a 42 que foi ontem, que a tia passou o yesterday, e a de hoje é a página 43. Depois a tia faz um vídeo só de correção. Combinado? Deixa a tia parar de dividir pra tia aumentar ver vocês. Ok? Bye, bye, guys. If you have any questions, any doubts, WhatsApp, teacher. Só mandar um WhatsApp. Mamãe manda lá e é show de bola. Ok? Bye, guys. Love you.